Do que de mim, ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim, ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim Vou parar aqui e deixar registrado que eu quero o meu cachem em Bela Dose e eu quero o meu cachem em Muita Bem Vida, obrigada, Margui Crescer, bota a fé no que eu vou dizer, ô bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim E a novinha tá trazendo a nova revolução, bota a mão no joelhinho, bate com o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade, vou chamar meu cavaquinho no solinho da maldade Sué, galera, sensação, sensação, a novinha vai no chão Corta, corta, cadê o... No talentinho, diva, 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 garim, quica, quica no talentinho Rikimeki Mas eu não aguento mais A tela fria desse celular E uma brusinha pra recorde Óleo corporal, vou fazer massagem tântrica E hidratante corporal, serve pra massagem também Que linda Tá linda Ah, adoro receber roupa, ganhei roupa Negócio pra massagem tântrica Ai, tô nervosa, já caguei umas quatro vezes, só essa hora Juro, tá fora Agora, três, um, dois, três Amém pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos devido É Pique, é Pique, é Pique, é Pique É Roma, Senhor É Roma sobre ela, seu amor É Roma, Senhor É Roma sobre ela, seu amor Beija, 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 beija Eu quero agradecer aos meus pais, pelos pais maravilhosos que eles são Que me ensinaram o verdadeiro sentido de família Não importa o que aconteça, o que importa é a gente ter mais filhos no dia que eles são E querem ver os felizes E eu aprendi sobre vocês a levar a minha vida Eu peço desculpa se eu alguma vez na vida esqueci de vocês Não era interessante Peço desculpa também pela ausência e por vocês entenderem o meu trabalho Eu acho que eu faço muito tempo com vocês Todos vocês também Vocês também, meus amigos, que eu também estou afastada Peço desculpa também Meu trabalho me faz boa, que eu me faz um pouco ausência Faz parte Faz parte E eu ainda conheci uma pessoa e fui morar perto dela, também longe E mesmo estando longe dos meus pais, de vocês, amigos, tudo Eu me sinto muito em casa Porque eu tenho aula todo dia Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Então agradeço ela também Por tudo que ela foi Eu digo que era uma mulher da minha vida Eu nem sabia que eu procurava uma mulher da minha vida Ai mesmo Ai mesmo eu até chamo ela do negão Pode descontraída Né Pois é E tem o filho né, cadê o filho Passou, o nosso filho tá preso Ai meu Deus Pode chamar o que eu sei Não é lá, viu Não Quem vai entregar ele de volta com ele sou eu Aqui é pouco Ela mesmo em tudo Enfim Como eu já disse pra todo mundo Se você quer tomar banho de chuva, ela vai Se você quer ir ali fazendo tatuagem Não entregar ele Com o mês que a gente tava juntas A gente fomos fazendo tatuagem, fez juntas Nada é só Porque a gente não se conheceu Percebeu que nada jamais seria solitário Porque a gente sempre ia estar juntas Aqui dentro do momento Seja um momento bom E a gente tentar juntas Que a gente tenha rodado E... Eu espero que seja pra sempre Eu não tenho dúvidas do que eu sinto Vamos, 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 ficar Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Vai chorar? Opa! Ché! Pois é Que é bom A bênção E atualização dos meus pais E a minha família Sem nem Não a porfa Ei! 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 Paz! Banho! 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 Ele vai ter um treco Já foi no banheiro, se que eu besou Eu tava com o pé do tempo, eu tava subindo Eu tava no banheiro Eu não sei como a mamãe, mas eu tô com o banheiro Foi igual Era eu que posso, como é que faz? Eu não perdi o merda Se ajoelha Tem que se ajoelhar Não, não, não Tanto faz É um treco É um treco É um treco Interimido Interimido Comками Aori Ot 15 Inscreva-se Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se...